Cinco bombas atômicas Cinco bombas atômicas De manhã muito cedo Cinco bombas atômicas Em cima do meu cérebro Quando eu era pequeno Saudades eletrônicas Cinco bombas atômicas De manhã muito cedo Da janela do quarto vejo Você, meu grande desejo Da janela do quarto vejo Você, meu grande desejo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Baby Cinco bombas atômicas Em cima do meu cérebro Quando eu era pequeno Saudades eletrônicas Cinco bombas atômicas De manhã muito cedo De manhã muito cedo Cinco bombas atômicas Em cima do meu cérebro Quando eu era pequeno Saudades eletrônicas Cinco bombas atômicas De manhã muito cedo De manhã muito cedo Da janela do quarto vejo Você, meu grande desejo Da janela do quarto vejo Você, meu grande desejo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Baby Nesse próximo beijo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Nesse próximo beijo Eu quero engolir Nesse próximo beijo Eu quero engolir Baby 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 Legenda por Sônia Ruberti